O Campeonato Paraense de 2023 terá VAR, afirma Gluckpool. Previsão é que o hábito de vídeo se implante nas fases finais com custo de R$ 20 mil por jogo. No comando da Federação Paraense de Futebol, há quase dois meses, o presidente Ricardo Gluckpool quer mostrar serviço e elevar o futebol estadual. O mandatário viabiliza a realização da Copa Verde 2022 junto com a Federação Brasileira de Futebol e agora traz novidades para o Parazão 2023. Com a implementação do hábito de vídeo, abre aspas, sim, estamos montando a operação, a ideia que ele seja utilizado nos jogos das fases finais, afirmou o mandatário da entidade estadual. Ainda conforme o mandatário, em cada partida será desembolsado R$ 20 mil, ainda não há definição sobre a data de abertura do Campeonato Paraense 2023, no entanto, existe a expectativa do início acontecer na segunda quinzena do mês de janeiro. No próximo dia 11 de setembro, começa a disputa da segundinha e dois clubes se juntarão aos demais participantes. Até o momento, Clube do Remo, Paysandu, Tunaluso, Castanhal, Bragantino, Caeté, Águia de Marabá, Tapajós e Tupiranga e Independente estão confirmados. O Papão é o maior detentor de títulos estaduais com 49 conquistas. O Leão Azul é o atual campeão e possui 47 parazões. O Remo é campeão paraense de 2022. A Taça Estrela do Norte muda de endereço na sua terceira edição. E o Remo é campeão dentro da Curuzu. Vence o Paysandu no jogo de ida. O jogo do domingo passado foi 3 a 0 para o clube do Remo. Hoje, a Taça Estrela chegou até estar vencendo por 3 a 0, levando para o pênalti. O Remo foi lá, diminuiu o campeão. E foi assim...